Mais santista ou corintiano em Santos? Em Santos ainda mais santista. Na Baixada Santista mais corintianos. Mas na cidade de Santos tem mais santistas? Na cidade ainda tem mais santistas. Não, não tem mais corintianos. Gente, tem mais santistas em Santos. Aí se você somar São Vicente, Praia Grande, Mongaguai, Itaem, Bertioga, Peruíbe, aí somou. Na Baixada tem mais corintianos. Então assim, a orla da praia, ela podia ter em cada canal, Santos é dividida por canais, né? Que definem os bairros, até uma referência pra quem vai. Cara, em cada canal, coloca nos jardins ali uma estátua do Pelé, aí no outro coloca uma estátua do Pepe, aí no outro coloca uma estátua, cara, do Mengal, sabe? Sim. Deixa a história do Santos ali, pra onde você vai pra praia, ela morre. Fábio Costa dando uma voadora em alguém. Pô, e o... E aí você coloca na frente do DP, lá de uma tentativa de homicídio. Você já viu o vídeo Fábio Costa arrebentando os adversários da Alton de Linkin Park. Já, lógico, cara. Nossa, cara. Procurem isso aí, cara. Se o Santos fosse um time argentino, velho, a cidade seria... Outra coisa. A cidade... Respiraria o clube, cara. E assim, cara, a cidade, ela se projetou muito por causa do Santos, cara. O Santos levou o nome da cidade. Tudo bem, Santos tem o Porto, conhecido pelo... Ô, William, desculpa, o Santos levou o nome do Brasil. É isso. Quando ninguém sabia o que era Brasil. Olha os relatos dos caras que iam disputar a Copa do Mundo lá. Ninguém sabe o que é o Brasil. Quem são vocês? A gente não sabe que esse país existe. O Santos fez, o Santos foi, até na minha visão, e isso algum historiador pode me desmentir, mas acho que nunca na história do Brasil nenhum fenômeno cultural foi mais importante para disseminar o Brasil no mundo afora do que Santos Futebol Clube e seleção brasileira. Cara... Obviamente, seleção brasileira. Sinceramente. Mas é isso. Seleção brasileira que tinha como destaque com a Copa do Mundo, o Santos era o Pelé, só isso, né? Exatamente. O Santos parou uma guerra. Cara, pensando aqui de bate-pronto, não lembro nenhum... O Santos é o maior fenômeno cultural da história do país. E é isso, assim, por não ser a maior torcida, por muitas vezes não ter o maior título daquilo, entendeu? Ah, cara, os caras não estão ligados o que é o Santos. Quando eu falo é o Santos, todos são capazes de entender. É aquilo ali que está atrás de você. É o Santos. Se o Pelé é futebol, o Santos é a Meca. Exatamente. É isso. Exatamente. E, assim, todo lugar que eu vou, não tem nenhum lugar que eu passei que me falaram do Santos. Ah, Brasil, Nova Iorque, uma guardinha lá do... do Empire State. Ah, tudo Brasil e tal. Pô, Pelé, Santos... É sempre isso, cara. É sempre isso. Como é que está o Santos? Como é que está o Santos? As pessoas querem saber. E quando eu falei aqui de jogar em outros estados, e eu falei da questão da simpatia, né, que tem pelo clube, cara, mesmo que não é torcedor, torce o Santos, o pessoal que tem simpatia, que gosta, tem esse carinho pelo Santos, eles vão no jogo. Eles vão assistir o Santos. Mas por isso que não tem divisa. Olha lá o jogo do Santos na Argentina, os caras da Argentina, eles têm os torcedores, a gente vai jogar com o Boca, torcida do Boca, torcida do River, torcida do River. Mas os caras... Não, é só você ver quando o Santos vai jogar na Libertadores, eu faço exercício de... Puta, eu adoro fazer isso. O Santos vai jogar, sei lá, contra o Racing. Ah. Aí você entra na imprensa argentina e vê que os caras estão falando do jogo. Isso. Cara, às vezes, o Santos está com os times vagabundos, horríveis, jogando sobre a Americana. Os caras falam, o Santos, que está muito mal, mas temos que nos preocupar porque é o grande Santos. o respeito que a imprensa internacional tem pelo Santos é muito maior do que o que a imprensa nacional tem pelo Santos. Claro. O Santos, a gente sabe. Eu já vi no Linha de Passos que você apresenta, por exemplo, depois de jogos importantíssimos, o programa falar, não falar. Fica relegado. Às vezes, não falar. Às vezes, nem falar. Cinco minutos. Às vezes, não ser nem parte da palma. Você sabe uma... Já brigou. Por isso, lá na ESPN. Ah, eu... Cara, eu sou sorrateiro. Não, eu sou sorrateiro. Você vai colocando. Eu não brigo, eu coloco. Você que apresenta, né? Entendeu? Eu engato ali. Sabe? Às vezes, não tem nem... No F90, por exemplo, o Marcel já me dá mais liberdade. O Marcel é editor-chefe. Ele já me dá mais liberdade. No dia do rebaixamento, ele chegou e falou, olha o William, o programa vem colado com o Bola de Prata, né? Então, a gente vai ter umas entrevistas lá. A Marcela, a Rafael, vai ter um pessoal e tal. Encerrou, o programa é seu. Ou seja... Foi nesse dia que você fez o discurso emocionante lá. Encerrou o programa é seu. E ele sabe... E eu falo pra ele. Tem dia que eu falo pra ele. Não, não, não. Não, o Santos, eu tô irritado. Putz, nem cola que o jogo não foi tão importante. Eu não quero nem me irritar. Mas, vários dias, ele já deixa um pouco do Santos. Que nem hoje. Ficou só um trechinho, né? É... Só um pedacinho no final. E aí, ele falou assim, poxa, mas a gente falou do... A gente chegou a citar o Zubeldia como opção lá pro São Paulo e tal. A gente tá voltando pro último bloco. Vai ter pouquinho, vai ter uns cinco minutinhos só. A gente fala do Zubeldia. Eu falei, mas tem a coletiva do Marcelo Teixeira. Aí, ele falou assim, acho que a gente vai ter que deixar pra amanhã. Eu falei, não, faz o seguinte, a coletiva do Marcelo Teixeira foi ontem, vamos falar hoje, quero falar da coletiva. O Zubeldia nem fechou, nem vai fechar, cara. A gente pode falar do Zubeldia amanhã no São Paulo. Pode ser pauta pra amanhã. Ele, ah, não, é verdade, tem razão e tal. Então, ele me... A gente conversa muito ali, né? A gente troca muita ideia. O que que abre, o que que não abre o programa e tal. Mas ele sempre... A falar do Santos, eu vou falar do Santos hoje, não me enche o saco, eu deixo o tempo pro Santos ali, hein? Às vezes é pouco, mas eu falo num momento que talvez nem se falasse, entendeu? Às vezes eu cito, às vezes eu mando um recado no ar. Ó, inclusive, ó, eu falo assim, o Marcelo Teixeira que é a história do cara. E ele não tá bem explicado, hein? Porque eu quero falar desse negócio hoje. E eu falo. Então, assim, eu nunca tive treta pra falar sobre o Santos. E sempre respeitei também alguns momentos e tal. Mais do que eu deveria, até. Mas... Hoje eu vou... Eu encaixo. Tá dando? Acho que isso faz parte da maturidade, viu? É verdade. Eu encaixo. Pum! Vai lá.